Esse alvaí de favela eu sei que tu conhece, então pode chegar meu amor Pode vir sem compromisso, que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança, enquanto isso a sua bunda balança Então se prepara que agora é sequência de empurri, toma, empurri, toma, toma Toma a sua gostosa, empurri, toma, toma Empurri, toma, 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 toma a sua gostosa Empurri, toma, toma Empurri, toma, toma, toma Eu sei que eu sei que eu sei que ele gosta de quatro de lado de frente ou de costa Eu sei que eu sei que ele gosta de quatro de lado de frente Eu sinto na tua piroca até tu enlouquecer Vai ser cena sensuais igual no câmera privê Toma Faustiane, toma, toma, puxiane Toma Faustiane, toma, toma, puxiane Quando o P.H. sei que nós no YouTube fudeu